Olá meninas, hoje eu estou aqui com a Júlia para falar de um problema que aconteceu com o celular dela Muita gente perguntou, mas a Júlia quebrou o celular, o que aconteceu? Então a Júlia veio aqui explicar o que aconteceu com o celular dela e depois eu vou explicar para vocês o que nós resolvemos, né? Então conta aí Júlia, o que aconteceu com o seu celular? Então gente, o iPhone 6S ele é pouco resistivo a quedas, né? Tipo, o 5S resistiria bem mais se estivesse na situação que ele estava o meu Mas, enfim, coisas da vida, né? Eu estava na escola e eu tenho mania de sempre sair com o meu celular de sala Tipo, se eu for no banheiro eu levo, se eu for na bebeada eu levo É, porque no banheiro tem muita coisa interessante para ela fotografar É, tem Wi-Fi no banheiro, né gente? Deve ter Mentira Mas eu sempre levo, é uma mania minha Eu pego, levo, vou mexendo às vezes, enfim Aí se encontrar alguém lá conhecido eu tiro umas fotos lá na escola, enfim É, porque devia estar gastando estudando, estar tirando foto na hora que pediu para sair Fazer o que? É a vida É a vida, a vida tem dessas Aí, eu estava indo no banheiro Aí, fui no banheiro com o meu celular e tal Quando eu voltei, a minha sala é no terceiro andar Então, quando eu voltei, eu estava subindo a escada para o terceiro andar Aí eu tropecei na escada E eu estava com o celular na mão, porque eu tropecei o celular, pá, no chão Essa história que ela contou, né? Não sei Mas o problema qual foi? Ela não estava com o celular com capinha Aí chegou em casa, a primeira coisa que ela falou Mãe, você está calma? Aí eu falei assim, por quê? Já levei um susto, né? Falei, meu Deus, veio uma bomba por aí Aí tirei ela o celular da bolsa, todo espatifado Vou mostrar aqui para vocês Vou deixar um videozinho correndo aqui para vocês verem Celular todo quebrado Aí eu olhei para a cadeira e falei, bem feito Primeira coisa, eu avisei Eu avisei, por quê? Celular sem capinha Essa película E estava com a película de vidro, gente Olha só, eu estou sem unha, poxa, duas caíram, ignora Aí eu estava com a película de vidro Mas o que acontece? Bateu na quina E a película só vem até aqui, assim, mais ou menos Ela não vai até a ponta, ela não cobre tudo Então, no que bateu de quina, quebrou e quebrou por baixo Aí ela reclamou Mas essa película não adianta nada Eu falei, película de vidro no celular é para proteger É de não arranhar a tela Não é para proteger contra a queda Porque aí vai quebrar com certeza A película é só para você botar o celular dentro da bolsa, não arranhar Bater alguma coisa na frente, vai arranhar a película E não a tela do celular E ela andando com o celular sem capinha O pior é que você poderia ter quebrado com a capinha? Sim, poderia Mas eu acho que as chances seriam menores Aí o que nós fizemos para consertar o celular da Júlia? Pesquisei em vários lugares É, consertar, né? Entre aspas Pesquisei em vários lugares preços de capinha Para trocar, né? A tela do celular Como era um modelo, é novo Então em alguns lugares ainda não tinha O único lugar que eu achei foi lá no centro do Rio O rapaz da loja me cobrou mil e trezentos reais Para trocar a tela Eu falei, caramba, mil e trezentos reais Só que o celular foi ela que comprou Muita gente pode até dizer agora Ah, fica dando celular para a criança Como já cansaram de dizer quando a gente mostrou o celular Dá um celular desse para a criança Só para mexer em WhatsApp e jogar Primeiro, ela não é mais criança Já vai fazer quinze anos Segundo, ela comprou com o dinheiro dela Ah, a Júlia trabalha Tem um monte de comentários aqui nos vídeos assim E a Júlia trabalha porque ela tem dinheiro Ela não trabalha Ela não trabalha Ela recebe dinheiro de presente de aniversário Presente de Natal Porque é difícil comprar presente para ela Porque a boa acha que é difícil dar presente Então dá dinheiro Aí ela guarda esse dinheiro e vai juntando E ela vai juntando Aí foi com esse dinheiro que ela comprou o celular Foi com esse dinheiro que ela comprou Então o dinheiro é dela Ela que pagou, ela que pagou por certo Aí mil e trezentos reais que o cara cobrou para trocar a película A tela do celular Aí eu falei, gente, mil e trezentos reais, muito caro Aí a amiga dela que mora lá em Orlando Mandou uma mensagem para mim A Júlia, né, que vocês viram no vídeo da Disney Ela falou assim, eu tia Leva o celular da Júlia na loja da Apple Que lá eles trocam Você paga, tipo, minha mãe pagou setecentos reais para trocar Aí eu falei, pô, setecentos reais está legal Vou ligar para lá e vou ver como que é Só que setecentos reais devia ser no ano passado Quando a mãe dela quebrou Era o iPhone 6, era outro modelo Essas coisas Aí liguei para lá A menina falou que ficava em mil e quinhentos e noventa reais Para trocar de aparelho Porque disse que a Apple não troca peças Isso foi o que a menina me disse na loja Que a Apple não troca peças de celular Calhaçada A gente tinha que pagar mil e quinhentos e noventa reais Levava o celular na loja Foi no downtown, lá na Barra Você leva o celular antigo Que por sinal já estava empenado Ele estava torto Estava empenado e quebrado Então como já estava empenado e quebrado Falei, vamos levar na loja Vamos pagar os mil e quinhentos e noventa reais Eles ficam com um aparelho velho E te mandam um aparelho novinho Do mesmo modelo e da mesma cor Então eu achei super vantagem Vantagem entre as Pagar mil e trezentos para trocar uma tela E continuar com o telefone torto E pagar mil e quinhentos e noventa Num celular novo Pois é Podendo pagar mil e trezentos Só para trocar a tela E vai continuar torto Não sei nem se eles iam querer botar uma tela nova Num celular torto, né? Mas era charme, gente Estava bonitinho Mas aí eu achei melhor trocar Pegar um celular novo Pagar mais trezentos reais E pegar um celular novo Falou que demorava tipo sete dias úteis A gente pegou super rápido Chegou com menos de uma semana A gente levou numa segunda Aí na outra semana A menina já me ligou Dizendo que o celular já estava lá Para poder ir buscar Nós fomos lá e pegamos o celular novinho Não vem com acessório nenhum Vem um celular purinho Mas do jeito que a gente entrega, né? A gente entrega ele lá puro Vem puro Não vem nenhum acessório Mas eu achei super vantajoso É caro, ué? Dava para comprar um celular novo? Dava Mas é um iPhone Era novo Tinha três meses só de uso Não tem culpa se a garota é relaxada Mas eu fiz ela pagar do dinheiro dela Para ela ver que a vida não é fácil Que a gente estraga Então a gente tem que pagar para consertar E assim ela deve aprender A ter mais cuidado com as coisas dela Só porque agora eu estou usando capinha Valei para ela Pegou o celular A primeira coisa que eu fiz Dei a caixa de capinha na mão dela Eu falei, pode botar uma capinha aí agora Porque se quebrar você que vai pagar de novo Mas eu estava me emborrachada Pois é E agora é só comprar capinha Capinha é 20 reais Com certeza vale muito mais a pena Dar 20 reais numa capinha Do que depois ter que pagar 1.600 reais Para trocar de novo Pois é Então eu só vim compartilhar Esse vídeo com vocês Porque acho que muita gente Pode ter quebrado o celular No caso disso é o iPhone Eu não sei com os outros aparelhos Como é que funciona Mas com o iPhone Nós fizemos isso E recebemos um celular novo Recebemos, não Pagamos, né? Com um celular novo Só mesmo para compartilhar com vocês Porque talvez muitos de vocês Não sabiam dessa possibilidade De trocar por um novo Bom, meninas Então esse foi o vídeo De como Trocar o celular, né? Quebrado por um novo Espero ter ajudado vocês Espero que tenham gostado Então não deixe de clicar aqui no gostei Se inscrever aqui no canal E nos acompanhar em nossas redes sociais Porque lá a gente está sempre atualizando Sobre tudo o que está acontecendo Então, beijos, meninas E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau